Te conheci menina Inocente, jeitinho tentador Eu estava carente, você chegou pra me trazer amor Quero ficar com você, quero estar com você E viver muitos momentos de amor e prazer Te levar até o céu, com esses teus olhos de mel E te mostrar a paixão Te levar até o infinito, eu quero você Pra ser minha paixão Te mostrar os mistérios do meu coração Te amar, te sentir e te fazer feliz Meu amor, você é dona do meu coração Te conheci menina E fiz essa canção Seu jeito me fascina Você é dona do meu coração Sorriso inocente, jeitinho tentador Eu estava carente Você chegou pra me trazer amor Quero ficar com você, quero estar com você E viver muitos momentos de amor e prazer Te levar até o céu, com esses teus olhos de mel E te mostrar a paixão Te levar até o infinito, eu quero você Pra ser minha paixão Te mostrar os mistérios do meu coração Te amar, te sentir e te fazer feliz Meu amor, você é dona do meu coração Eu quero você pra ser minha paixão Te mostrar os mistérios do meu coração Te amar, te sentir e te fazer feliz Meu amor, você é dona do meu coração 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 Eu quero você pra ser minha paixão Obrigado.